Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que vai doer quando saberem que eu sou tua Eu sei Que vai lhes doer nós temos dadas lá na rua Eu sei Que vai doer quando saberem que eu sou tua Eu sei Que vai lhes doer nós temos dadas lá na rua Eu sei Que vão se alejar nosso amor lindo como a lua Eu sei Que vão se magoar por saberem que me deixas crua Baby não liga Baby não liga não Baby não liga não Baby não liga não Baby, não liga, não Baby, não liga, não Não liga Eu sei Eu sei Este amor, este amor, nosso amor Eu não sabia que seria forte Eu não esconderei porque sou feliz Boca nenhuma vem me apelar Eu não esconderei porque sou feliz Eu, boca nenhuma vai me apelar Eu não esconderei porque sou feliz Eu, boca nenhuma vai me apelar Eu sei Que vão se aleijar Nosso amor lindo como a lua Eu sei Que vão se magoar por saberem Que me deixas crua Não vou desistir Não vou desistir Vou sempre te amar Não vou desistir Não vou desistir Vou sempre te amar Vou sempre te amar Não vou desistir Não vou desistir Vou sempre te amar Não vou desistir Baby, não liga 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 Não liga Tchau, tchau.